Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bons. Faz horas que a Ana não faz um vídeo de almoço conversando aqui, né? Vou fazer hoje, fubá. Vocês acreditam que hoje deu vontade de mim de comer macarrão? Macarrão, fubá. Macarrão simples, não... Esse macarrão... Macarrão de macarrão. Deu uma vontade de mim, eu não sei por que deu essa vontade. É lombriga, né, querida? É lombriga. Ah, já tá pronta o curry fry. Primeiro de tudo, colocar uma carne pra assar aqui. Que tem que ter carne, né? Isso aqui é uns pedaços de costela. Que já tá temperado, eu deixo temperado e congelado. Depois é só pôr aqui e beijo, beijo. Colocar dois gomos só, se sair o gomo, né? É costela de porco. Deixa eu colocar pra lá, fubá. Sabe por quê? Se não o barulho da airfryer pega tudo no vídeo. Vai atrapalhar nossa vida. Bom, já coloquei a bicha pra trabalhar lá. Deixa eu pegar... Cortar a cebola. Nem que chore, que se alguém perguntar alguma coisa, eu falo assim... Ai, é uma dívida que eu acabei de olhar ali, que me deu esse negócio. Só esse pedaço de cebola tá bom. Na verdade, eu gosto das coisas bem cebolentas, fubá. Mas hoje tá bom de cebola já. E agora, final de ano, não? O que vocês vão fazer? Gente, a minha família não celebra Natal. Então, eu não faço questão de ir na casa de ninguém. Se fosse aquelas famílias que reuniam todo mundo, né? Faziam a ceia, a festa. Daí sim, mas se não é desse jeito, não tem porquê no final do ano. Não tem o ano inteiro pra ir, né? Então, eu tô caçando alguma coisa pra fazer. Eu não sei ainda o que que eu vou fazer. Tô pensando em alguma coisinha, fubá. Alguma viagem, alguma coisa. Preciso, né? Preciso dar uma esparecida. Eu vi vários de vocês falando pra mim assim... Ai, fubá, eu não gosto de Natal. Eu acho que não tem problema nenhum não gostar de Natal. O Natal, na verdade, é uma celebração de... Como que fala? Tem gente que celebra por causa de fé, mas tem gente que celebra por causa de... De presentes, essas coisas, né? Eu acho que cada um celebra do jeito que quiser. Mas se a sua família se reúne, todo mundo, eu acho válido, sei lá, cois. A minha, como não reúne, não faz... Não celebra o Natal, essas coisas... Como eu falei pra vocês, nem que eu vá no Carnaval. Cada dia é dia. Não tem necessidade de ser exatamente lá no dia 24 e dia 25. Não tem a necessidade. Já cortei aqui, fubá. Deixa eu... Deixa eu não. Deixa eu colocar água pra esquentar. Pegar água aqui. Depois desse ano, que eu acabei de... De crer, de verdade, que é importante o Natal que a gente esteja com saúde. Papo de velho, né? É velho que é assim... Eu lembro quando tinha Natal na casa da tia... Na casa da tia, não. Na casa da avó e a tia vinha. E a tia vinha desejar Feliz Natal pra mim. Falava muita saúde. Eu falava, ah, pra que essa tontice? Porque quando a gente tem criança, a gente tem saúde, né? A gente pega uma idade, querida, que é só a ladeira abaixo. Aí eu tô perdendo minha saúde, descascando esse ai aqui. Que não descasca. Então, quando a gente é criança, a gente não entende por que que os mais antigos falam isso. Muita saúde, muita prosperidade. Hoje é o que eu mais tô desejando na minha vida. É saúde e prosperidade. Pelo menos meia dúzia de conta paga. Que a gente consiga passar o virado de ano sem ser preso. Sem saber que a gente vai pro fórum em fevereiro, né? Que os bonecas param de trabalhar. Que só volta em fevereiro, fubá. Ô, vida boa. E nós aqui queriam umas macacas trabalhando. Mas esse ano eu vou tirar uns dias. Deixa eu cortar o ai aqui. Esse ano eu não quero nem saber. Eu vou tirar uns dias. Porque não é justo. Preciso de uns dias. O ano passado eu não tirei, né? O ano passado eu trabalhei direto. Ou saí pra passear. Tô nem lembrado. Eu tô ruim da cabeça. Não sei como me mandaram pro manicômio esse ano também. Deixa eu colocar a frigideira aqui. Pôr o ai pra fritar. Na verdade eu vi na internet a mulher fazendo um macarrão assim, simples. Me deu uma vontade de comer, fubá do céu. Falei assim, ah, não, não é possível. Eu não vou passar tanta vontade na minha vida, não. Colocar um pouco de óleo aqui. Colocar um pouco de azeite também pra pegar gosto. Porque eu não vou colocar azeite puro porque tá caro. Mas assim, pra pegar um gosto, né? Tá ótimo. Só pra dar um chance, só pra não dizer. Meu Deus, que calor, meu Deus do céu. Deixa eu ligar o ventilador ali. Um calor desse que tá. A gente começar a cozinhar na beira do fogão. Pergou, sofreu um desmaio na cozinha e ninguém sabia o que aconteceu. Seu marido chega e fala, levanta daí, mulher. Você tá louca? Vai fazer almoço. Eu sou desmaiado do meu marido falar isso pra mim. Depois eu levanto só pra dar uma mordida na cara dele. Imagina. Em vez de acudir a mulher, pergunto se ela tá louca. Só dá uma fritadinha no aio, fubá, pra dar um cheiro pra vizinha. Pra ela sentir o drama. Aí pronto, ó. A hora que deu uma amarelada no aio. Colocar aqui, ó, cebola também. Pra pererecar. Vocês estão sentindo o cheirinho daí já? Tô que nem a Fátima Bernardes, né? Vocês estão sentindo o cheiro? Também a cebola aqui também. Deixa eu colocar o sal da água do macarrão. Pra pegar bem. Colocar um todo assim. Como quem não quer nada. Então, faz anos que eu não faço nada no Natal assim. O ano passado, na verdade, eu fui lá na casa da minha prima, Vanessa Fubá. Ela estava assando uma carninha lá. Eu dei uma ida, como quem não quer nada. Fui, enfilei carne e voltei embora. Esse ano eu quero fazer alguma coisa diferente. Roubar um banco. Assaltar uma loja. Passar a rasteira num delegado. Mentira. Eu falo isso aí, quando tem essas coisas. Imagina, vocês pensam que é verdade. Fala assim, nossa, mas o Fubá foi e fez mesmo. Pensa numa pessoa de palavra. É o Fubá. Vocês falam pra mim depois. Colocar um pouco de óleo aqui, senão não frita. Se tiver com dó de óleo, nem faz as coisas, né? Quer dizer, se tiver com dó do bucho depois. Ah, agora eu vou fritar melhor. Deixa eu ir cortando aqui a pomarola já. Tô falando pomarola porque tá escrito pomarola. Na verdade, eu vou cortar pra ver se não juntou o pelinho verde, né? Porque esses negócios a gente deixa na geladeira, junta pelo verde fácil. Ah, esse aqui não juntou o pelo, graças a Deus. Ai, tenho que pôr o macarrão aqui já. Olha, a gente fica conversando, passa o tempo que a gente nem vê. Eu nunca sei medir certinho o macarrão. Como eu vou comer sozinho, eu vou pôr uma mãozada dessa. E não há de ser nada. Vou colocar aqui. Cadê o relógio pra marcar sete minutos? Cadê o relógio dessa casa? Tá aqui, pra saber certinho. Vou colocar a pomarola pra fritar agora aqui também. Era o extrato de tomate, mas eu falei assim, não tem aqui em casa, vai o que tiver. E não há de ser nada. O certo era pôr uma água aqui, mas eu não quero o molho aguado hoje. Colocar um pouco de pimenta, que é pra ajudar a arder a beira. Só um pouquinho, como quem não quer nada. Um pouquinho de páprica. Páprica parece que é tão gostoso das coisas, né? Ajinomoto, que vai ajudar a dar um sabor a mais. E vou mexer o molho. Vai ficar um molho louco de gostoso, pumbá. Quero ele bem apuradinho, bem fritinho, pra ficar igual o da muhela que eu vi. Da muhela dava até gosto, depende do molho vermelho. Que molho tem que ser vermelho, né? Tem que ver se você vai comer macarrão nos lugares. Aí um macarrão laranjado, meio pendendo pro amarelo. Dá vontade de gritar, o que é isso aqui, hepatite? Deixa eu ver qual que tá o sabor. Hum, tá gostosinho. Senhor, que calor. Tô esbaforecido, pumbá. Fritar bem fritinho aqui, enquanto sai o macarrão. Deixa eu ver o horário do macarrão. Devia ter feito tudo, né? Se fosse pra deixar uma vergonha o macarrão dessa aqui dentro, não era nem pra ter deixado. Vou mexer, senão queima o molho. Macarrão é coisa gostosa, só que não alimenta, né, pumbá? Quer dizer, alimenta na hora, enche a barriga, mas depois demora pra o que está com fome de novo. Por isso que tem que ter um acompanhamento, uma carninha, alguma coisa. Um tchan, né? Senão sustenta, perigoso o molho sustentar mais com o macarrão. Por isso que tem que fazer um molho encorpado, cheio de as coisas, com sustância. Olha lá, escutaram o apito? O porco tá pronto. Aliás, deixa eu dar uma olhada lá se tá pronto mesmo. Quase bom, fubá. Deixei mais cinco minutinhos lá, só pra não dizer. Olha que o porco gritar. Daí tá bom, por enquanto ele só tá roncando. Pelo que eu vi lá no vídeo da mulher, o segredo desses macarrão aqui, pra ficar bem vermelho, é fritar bem o molho. Igual eu tô fazendo aqui, fubá. Tem que ficar meio grossinho, que nem uma massinha, assim, tá vendo? Que é isso que deixa aqueles macarrão louco de gostoso. Vamos ver se vai ficar louco de gostoso mesmo. Não sei, não provei ainda. Ah, o macarrão tá pronto aqui já. Sete minutinhos, só pra não dizer. Deixa eu escorrer aqui, fubá. Pronto, escorri. Tá mais escorrido que cabelo de japonesa. Deixa eu pôr aqui agora, pra fritar. Fritar junto aqui. Agora tem que pegar a cor e o sabor. E como que vai ficar o nosso macarrão? Cheiroso ele tá, fubá. Tá até estralandinho. Deixa eu dar uma fritadinha boa, porque eu tô amarelo de fome. É, essas panelas que dizem que é teflon, né? Não é teflonado, grudando. Ou eu que já acabei com teflon na panela, né? Já fucei demais aqui. Bala fritada. Pronto. Agora, só jogar uma salsinha e cebolinha por cima, né? Pra não dizer. Fica bem bonito. Espera dar uma esfriada, que senão queima tudo a guela também. Já sai com a boca grudada daqui, gritando que eu ia na cadela. Aí, pôr mais um pouco. Que eu gosto desse negócio. Bom, eu vou comer aqui hoje, que a mesa tá um retâme, fubá. Peso de bagunça que tá, tá cheio de as coisas lá. E não dá. Deixa eu jogar o queijinho aqui, pra dar um sabor a mais, né? Vê se ficou gostoso do meu macarrão. Qualquer coisa, você sai da casa dos seis também. Tá bem vermelhinho, fubá. Não tá aquele macarrão requenguelo. Isso aqui é refrigerante, viu? Não é que você já fala assim, ah, o fubá bebendo vodka já cedo no almoço. Vamos ver o sabor. Agora sim, eu acertei. Vou pegar um pedacinho do porco aqui. Que delícia, vai correr o porco. Que macarrão gostoso, fubá. Desse jeito que eu queria. Peso no macarrão bom. Mais queijo, que deve morar uma... Que eu acho que mora uma ratazana dentro da minha barriga, que eu não consigo gostar tanto desse jeito que é de ralar no macarrão. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Adorei saber que vocês estão aqui comigo, assistindo até agora. Bom almoço pra vocês, se vocês estiverem almoçando também. Bom apetite. Vamos almoçar junto. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Deu fuçada como quem não quer nada, fubá. Traga mais gente pro canal, eu vou ficar louco de feliz. Vai pra sua vizinha, fala assim, vai lá pra você ver como que faz o macarrão de verdade. Nessa água de batata que você tá servindo aí. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Tchau, até o próximo vídeo.